E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Frente fria foi embora, ventania também foi lá pra cima depois de causar muitos problemas ontem em São Paulo. E vamos ter aí sol entre nuvens, já bastante sol no interior. Entre a capital e o litoral, algumas nuvens de vez em quando, mas tem sol também. E há possibilidade de alguma chuva ao longo da Serra do Mar. Já choveu ao amanhecer na capital e alguns pontos, na Grande São Paulo também. Isso resulta da umidade que vem do mar em direção ao continente. Ela traz também nuvens mais escuras de vez em quando. Mas o bom é que o sol predomina, o risco de temporal foi embora, o que pode acontecer a uma garoa ou outra na Serra do Mar e em suas proximidades. A temperatura sobe até os 25 graus no litoral, na capital também. No interior já vai lá pra cima, 28 a 30 graus. Tempo melhor amanhã com muito sol e temperaturas mais elevadas durante o dia. Mas parece que vem outra frente fria e essa deve pegar o fim de semana. Vamos aguardar. Um abraço a todos. 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 Amém.